As denúncias contra a Prevent Senior são gravíssimas e à medida em que elas vão sendo reveladas e que vai se aprofundando nos relatos de médicos e, por exemplo, também da advogada que prestou depoimento à CPI, vai surgindo a necessidade de investigar a fundo o que aconteceu ali e de entender a gravidade do que está sendo denunciado. E é sobre isso que nós vamos falar agora com duas especialistas no assunto. Olha, muito obrigada pela presença de vocês, é importante, eu acho, para o público em geral, para nós, da imprensa, entendermos do que estamos tratando no final das contas. Então, doutora Sibeli Saad, como essas denúncias envolvem muito essa questão da ética médica, que é o que os médicos profissionais que saíram da Prevent Senior estão denunciando, eu gostaria que a senhora começasse apontando para a gente quais são as denúncias mais graves no seu ponto de vista e por que essas denúncias precisam ser levadas adiante e investigadas a fundo. Acho essa pergunta bastante interessante e vou te explicar o que me agonia mais. uma das coisas é o uso de medicamentos sem eficácia comprovada. A gente não pode fazer dos pacientes cobaias sem que isso esteja dentro do escopo de uma pesquisa científica aprovada pela CONEP, que é a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, que é ligada ao Conselho Nacional de Saúde. Então, se você vai fazer uma pesquisa, você tem que estar com esse registro lá e ter uma autorização para conduzir essa pesquisa. Então, utilizar medicamentos que não tenham eficácia comprovada para uma determinada doença, a gente não pode fazer isso desta forma. Uma das coisas que me inquieta mais é a questão do atestado de óbito, porque a declaração de óbito, na verdade, que é o documento que é avaliado pela saúde de uma forma geral, pelo Ministério da Saúde, é um instrumento de política pública. Então, se você não coloca lá a causa básica do óbito, que é, no caso da COVID e de outras doenças infectocontagiosas, é obrigatório, é de natureza compulsória. Então, quando você omite uma doença de notificação compulsória, você está prejudicando as políticas públicas, para que se haja no sentido de evitar, no sentido de você ter dados estatísticos fidedignos. Então, esse é um dos problemas que eu vejo como mais graves, né? Então, a adulteração do prontuário médico, que é um documento que não pertence ao hospital, é um documento que pertence ao paciente, né? Então, você não tem direito, não pode adulterar o prontuário médico, ele tem que espelhar a realidade de tudo o que aconteceu com aquele paciente, e a organização de saúde, seja um hospital, uma clínica, ou o que quer que seja, ela é apenas a guardiã do prontuário, ela não pode adulterar. Então, a questão do uso de medicação sem autorização, sem eficácia comprovada, a adulteração de prontuário médico com a adulteração da causa-morte, né? Que é um instrumento tão importante em saúde pública. E essas são as coisas que eu acho, assim, que tem que ser averiguadas, né? Todo mundo tem direito ao contraditório, à ampla defesa, mas tudo indica que houve aí alguns problemas de natureza ética que devem ser apurados, porque, inclusive, a própria organização, Luciana, ela também, quando tem os médicos, né? Todos eles estão presos ao Código de Ética Médica, que é claro. Em N artigos do Código de Ética Médica, você encontra ali coisas que, aparentemente, pelo que a gente está vendo noticiado, infringem esse código. Doutora, professora, eu gostei de... A doutora Branca Maria Oliveiro, que é minha tia, por um acaso, cardiologista do Incor, a Cris conhece, ela lembra aqui um fato que foi muito grave também e foi colocado pela advogada dos médicos que fazem essa denúncia, de que o oxigênio está aí, olha. O que mais toca foi o relato de diminuírem o oxigênio aos pacientes, acelerando seus óbitos, e o que precisa também ser investigado. Essa é uma questão também... Se for um caso como esse, a gente está falando de homicídio. homicídio. A gente tem que tomar cuidado, porque eu acho que também... A Nássia, enfim, se usou esse termo também, né? A gente tem que tomar cuidado com essas notícias, né? Mas elas devem ser apuradas a fundo. Eu acho que teve até, inclusive, na CPI, foi dito, de colocar pacientes em cuidados paliativos, sendo que eles ainda tinham perspectiva de melhora. Você coloca em cuidados paliativos, que é uma coisa fantástica, né? Também a gente não pode denegrir essa área da saúde, porque ela é fundamental aí, mas você só coloca em cuidados paliativos aqueles que não têm mais perspectiva, que você vai dar conforto para ele e para a família dele. Então, tem até essa denúncia também, que é uma denúncia impactante, né? Que eu acho que a gente deve ser apurada, né? O Conselho Regional de Medicina já se manifestou dizendo que está apurando todos esses aspectos que eu disse, né? A adulteração de prontuário, a questão do atestado de óbito, o uso de medicamentos compulsoriamente, né? Obrigando o médico a fazer a prescrição. E houve também, inclusive, essa coisa da diretoria, né? Pelo que a gente ouviu nos áudios, e que se esses áudios forem verdadeiros, é uma coisa, assim, muito impactante também, né? Porque havia uma, vamos dizer assim, uma pressão muito grande... Uma orientação, né? Uma orientação, né? Choca a gente até ouvir falar que tinha um hino para ser cantado, né? Que fala, nos lembra coisas da Segunda Guerra Mundial. E isso nos dias de hoje não é possível a gente imaginar uma coisa desse tipo, né? Que a gente aprendeu muito, né? Deveria ter aprendido muito com a Segunda Guerra Mundial e com as atrocidades que foram cometidas lá. Sim. Agora, professora, se de fato forem comprovados, e é importante sempre salientar, né? Isso foram denúncias, elas precisam ser investigadas e comprovadas ou não, né? Mas se de fato comprovadas, qual é a responsabilidade dos próprios médicos que, sendo pressionados ou não, agiram, cumpriram as ordens, se é que houve essas ordens, e qual é a responsabilidade da instituição, do hospital Santa Maggiore, que é onde eram atendidos esses pacientes? Então, aí eles... Existem apurações em vários níveis, né? Cível, criminal e ético. Então, eu estou falando aqui que eles podem ser enquadrados em infrações de diferentes naturezas. Do ponto de vista ético, a gente pode aí numerar várias coisas, né? Então, o erro médico, ele pode ser de negligência, de imperícia, de imprudência, e você vai pegando cada uma dessas coisas que a gente estava comentando e vê onde que se enquadra. Então, tanto os médicos podem ser... Vai ter um processo, né? Isso, claro, um processo lá no Cremesp, porque o hospital é em São Paulo, então é a nossa regional, e eles vão apurar todas essas denúncias que foram feitas. Tem acesso a todos os prontuários, então a gente vai saber se teve um número superior de mortes, que tipo de adulteração teve no prontuário, se o atestado não foi dado da forma correta, a declaração de óbito não foi preenchida corretamente, e os médicos que agiram, se agiram com pressão ou sem pressão, eles respondem por isso. Então, existem penalidades de acordo com o que o Cremesp apura, dependendo da gravidade, você vai desde uma sanção mais simples, que seria a advertência, vamos dizer assim, né, que pode ser verbal, por escrito, publicada, para todo mundo tomar ciência, suspensão do exercício profissional por dias, meses, dependendo da gravidade, e até a cassação do número do Cremesp, e a pessoa deixa de ser médico, nunca mais vai poder fazer. Então, a gente precisa tomar cuidado no exercício da medicina, porque você não pode alegar ignorância sobre o código de ética que rege a profissão, né? E uma última pergunta, professora, eu sei que a senhora tem um horário aí para sair, eu me comprometi, é uma pergunta do Luciano, que eu acho interessante, ele pergunta se existe um limite para essa autonomia médica, o Luciano Moraes. Alguns médicos estão usando isso como pretexto para indicar remédios sem eficácia comprovada, e para submeter humanos a experimentos médicos aqui nas palavras dele. Mas, de fato, a gente ouve muito isso, né? Liberdade do médico e tal. A autonomia do médico termina onde começa a autonomia do paciente. O paciente tem direitos, e o médico tem deveres. Você não pode, em nome da ciência e da autonomia médica, fazer a experimentação humana sem seguir todas as regras e a legislação pertinente. E a nossa legislação é uma legislação rigorosa, e ela deve ser cumprida. Quando ela não é cumprida, cabe responder por aquilo que foi feito. Fora, fora do casinho, né? Sem o consentimento, sem o conhecimento dos pacientes, o que também é uma... Isso é uma... Afronta a autonomia do paciente. Nenhum médico pode fazer isso. A gente que tem o conhecimento, não pode usar do nosso poder para não respeitar o paciente de forma alguma. Professora Sibeli Saad, muitíssimo obrigada pela sua participação. Obrigada pela oportunidade maravilhosa. Eu acho que a gente tratar de ética no país e educar a população para entender o que isso significa e exercer isso no nosso cotidiano é a coisa mais importante que tem, né? Já fica aqui o meu convite para uma nova conversa, para a gente falar em ética médica de uma maneira geral, a gente que sabe que tão poucas pessoas conhecem seus direitos, eu digo aqui os pacientes, é tão importante mesmo fazer esse alerta. Muito obrigada, viu? Muito obrigada a vocês. Obrigada. E eu continuo aqui com a professora Maria Cristina Amorim, ela que é uma professora de economia também da PUC de São Paulo e é especialista em saúde. E, professora Cristina, com relação à operadora de saúde, a Prevent Senior, muita gente está se questionando aqui com essas investigações avançando o que vai acontecer com a Prevent Senior. Mas, antes disso, há uma questão que a senhora mesmo me colocou por telefone, que é onde estavam esses órgãos de fiscalização até hoje. Onde estava essa Agência Nacional de Saúde, a ANS? Onde estão o Ministério, o Conselho Regional de Medicina e o Conselho Federal de Medicina? O Conselho Federal de Medicina, a gente suspeita que ele esteja absolutamente alinhado com o presidente Jair Bolsonaro e tapando os olhos mesmo, esse é o meu ponto de vista, para essas questões que estão surgindo. Mas isso é muito grave, não é, professora? Onde estão os órgãos regulatórios? Sim, sim. Boa noite, Luciana. Obrigada pela oportunidade de conversar com você e com o seu público. Luciana, eu trabalho há quase 30 anos com organizações de saúde e eu confesso que eu nunca vi uma denúncia dessa magnitude. Então, eu reitero que as denúncias são gravíssimas. E eu acho que vale a pena esclarecer que quando a gente compra plano de saúde, e quando a gente contrata por meio do plano de saúde, consultas, internações, medicamentos, a gente está delegando para esse plano uma série de decisões. É diferente, por exemplo, se eu vou comprar um par de sapatos. Eu vou lá, compro um par de sapatos e eu sei tudo que eu preciso para comprar o sapato que eu gosto no preço que eu quero pagar. Agora, quando eu compro consulta médica, quando eu compro internação, não estou decidindo sozinho, eu compro aquilo que o plano de saúde acordou comigo, é um contrato. Então, essa relação é uma relação de um agente forte, que é o plano de saúde, e um agente frágil, que é o cidadão, que é o paciente. Em qualquer país civilizado, essa relação é regulamentada. E o Brasil tem um desenho regulatório. Nós temos uma agência, ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, cuja função é regular essa relação entre o paciente e o plano de saúde ou o seguro-saúde. Então, é surpreendente perceber que a ANS só se manifestou depois que o escândalo estourou por meio de uma CPI. E, convenhamos, o ritmo de uma CPI é aleatório. por acaso, encostou na Prevent. E se não tivesse encostado? Nós continuaríamos sem saber o que está acontecendo? A ANS finalmente abriu dois procedimentos para investigar o que está acontecendo na Prevent Sênior. É correto, essa é a função da ANS, investigar. Nós temos apenas denúncias. mas os processos da ANS, um é para investigar se houve falha de comunicação entre a Prevent e os associados. E o segundo é para investigar se houve algum cerceamento da liberdade dos profissionais de saúde, que é garantido por lei. Ora, a gravidade das denúncias e a leveza desses recursos de investigação da ANS me chamou muita atenção. O que está em pauta é muito mais grave, o que deve ser apurado é muito mais grave. Vale a mesma coisa para o Conselho Regional de Medicina, para o Conselho Federal de Medicina. Onde estavam os órgãos que, por lei, devem zelar pelo exercício da medicina e proteger o cidadão? Então, precisa apurar isso também. é compreensível que o presidente da ANS tenha sido chamado à CPI. Ele certamente tem que responder. A estrutura regulatória existe, ela está prevista na lei. Por que não funcionou? Ora, não funcionou porque quem deveria ter feito o que devia não fez. Nós vamos encontrar pessoas, não se trata de punir a instituição, não, não. Nós vamos encontrar pessoas. de fato, agora, inclusive, há uma investigação que vai acontecer do Ministério Público sobre o Conselho Regional de Medicina e o Conselho Federal de Medicina, justamente nessa linha que a senhora salienta e que me chamou a atenção, onde estavam, que nada disso foi levantado, investigado, conversado até esse momento. agora, existe uma questão, uma preocupação com relação à empresa, sim, o Prevent Senior, porque ela tem 500 mil segurados, segundo a senhora mesma apurou, 500 mil segurados. Então, o que vai acontecer com essa empresa vai determinar o futuro desses 500 mil segurados que sabemos a grande maioria é de idosos, é um plano de saúde que surgiu com esse foco, com esse intuito. e tivemos a notícia essa semana de que um paciente moveu um processo já contra a Prevent Senior, a família de um paciente que faleceu, na verdade, ou melhor, não faleceu, ele não faleceu, a família alega que ele foi tratado na enfermaria apesar do agravamento do quadro de saúde dele, não queriam transferi-lo para uma UTI, a família bancou, levou ele para uma UTI num hospital caríssimo, ficou dois meses na UTI sendo tratado e segundo a família e talvez os próprios médicos desse outro hospital, ficou mais tempo na UTI por falta de um tratamento anterior adequado, ou seja, o estado de saúde dele foi agravado e a família entrou na justiça e a justiça deu, numa decisão preliminar, ainda cabe recurso, um milhão e novecentos mil reais em indenização para esse paciente. Se todo mundo decidir fazer a mesma coisa, a empresa quebra ou não? Como é que fica essa situação? Pois é, é uma situação muito delicada, porque de um lado há denúncias muito graves e de outros, sim, é preciso proteger, são mais de 500 mil pessoas, 500 mil vidas, como a gente costuma dizer, que estão na Preventicêrio. A gente tem que tomar muito cuidado para não jogar fora a criança junto com a água do banho. é preciso punir os indivíduos e preservar a instituição. A população atendida pelo Preventicêrio é justamente aquela que se considera de maior risco. A idade média dos pacientes da Preventicêrio é em torno de 65 anos. Nos outros planos é em torno de 35. Uau! Então, eles estão muito, nesse foco, de pessoas com mais idade que todo mundo sabe consomem mais medicamentos, procedimentos e tudo mais. Muito bem, se essas pessoas perderem o seu seguro, saúde, o seu convênio, para onde elas irão? Eles não podem ficar perdidas em um vácuo. Quem é que vai comprar essa carteira com essas características? Então, a ANS terá que ter muita competência, muito cuidado para unir os indivíduos e preservar a instituição. O Estado tem também, a ANS tem, a responsabilidade sobre essas 500 mil vidas. A lei garante que haja portabilidade de planos de saúde, que você possa passar de um plano para o outro. Na prática, não é nada disso. se alguém já teve a experiência de tentar comprar um plano de saúde para um idoso ou transferi-lo de um plano para outro, sabe que isso é missão impossível. Então, é preciso preservar a empresa e unir os responsáveis caso eles existam. Certo, esse vai ser o grande desafio, mas será que é possível se os responsáveis por esses crimes, se de fato houve ordens da diretoria ou dos próprios donos da empresa, enfim, fica de fato uma pergunta, se vai ser possível salvar a empresa. Na sua experiência, apesar que nunca tivemos um caso como esse, é difícil imaginar, mas o que pode acontecer? Qual pode ser a solução? De fato, é difícil. No Brasil, o dono do capital se confunde com a empresa e fica tudo muito embolado. Mas a ANS dispõe de instrumentos para lidar com essa situação, ela pode negociar a carteira de beneficiários, ela pode intervir na direção da empresa. O fato é que até estourar o escândalo da CPI, a Prevent Senior era queridinha de todo mundo, todo mundo convidava diretores para palestras, para isso, porque afinal de contas eles estão entre as dez maiores empresas de plano de saúde no Brasil e apresentaram no ano passado uma taxa de lucro muito superior do que as outras operadoras, inclusive muito maiores. Então, todo mundo era encantado com a Prevent Senior, todo mundo fazia muito elogio na suposição que era um excelente modelo de negócio que funcionava e por aí vamos. Se o modelo de fato é excelente dentro da lei, dentro da ética, a INS vai ter que dar conta disso e não deixar que as pessoas percam. o usuário do plano não pode arcar com os custos de decisões. Não pode ser ele o penalizado, o maior penalizado. Não é o penalizado, da mesma forma que um banco não pode quebrar, um grande banco não pode quebrar, porque todos os correntistas quebrarão juntos. Então, o plano de saúde é a mesma lógica, em que cuidar para não quebrar, para não punir os usuários. Tá certo. Vamos aguardar essa questão também dos processos que surgirão a partir das conclusões dessas investigações. Tem esse risco também. Há uma avalanche de processos que também podem comprometer. E há o risco para a empresa que os processos comecem a ser coletivos. Ao invés de um usuário um familiar processa a empresa, essas pessoas podem se unir e promover um processo coletivo que é sempre muito mais vultoso, muito mais pesado. Tem também esse risco. Vamos aguardar. Professora Maria Cristina Morim, muitíssimo obrigada. Eu te agradeço, Luciana. Um prazer de se conversar com você de novo. É isso. Eu quero saber qual é a sua opinião sobre esse assunto. O que vocês acham dessas denúncias? O que vocês acham sobre o futuro da Prevent Senior e o que deveria acontecer com a empresa? Como a gente viu aí, o futuro da empresa ou dependem do futuro da empresa esses 500 mil segurados. Como é que fica a situação? Que dilema, né? Que dilema. Deixa aí a sua opinião e não esquece também do seu like e de compartilhar esse vídeo. Compartilha para mais pessoas se interarem sobre esse assunto que é tão importante e que está tão presente agora no nosso dia a dia. Tchau, 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 tchau.